Hey galera, aqui é o Hora Cartô, trazendo pra vocês hoje sextando com a Scarlet Lady A.U., o universo alternativo de Miraculous, e aqui, Chloe Bourgeois roubou Miraculous da Joaninha, da Marinette e do Pincheng, e virou a Ladybug desse mundo. Aqui na playlist tem todos os episódios dessa série até agora. Continuando com os 10 mil likes que vocês estão deixando em todo o vídeo, e na ordem da primeira temporada, ou mais ou menos isso, porque a primeira temporada tem umas 5 ordens diferentes, hoje temos os acontecimentos do episódio Homem Bolha. Porém, com todo mundo um pouco menos bobo e a Scar no lugar da Buggy Boo. Recapitulando resumidamente o que aconteceu no capítulo da Tormenta, Tick deu uma comida de Brombs na Chloe exigindo seus cookies da padaria do Pincheng, Marinette ficou cuidando da Manon até Alya chegar e as levar pra praça, onde Adrian estava fazendo o ensaio, e essa seria a chance da sua amiga. Enquanto isso, Aurora era derrotada e zoada por Alec durante a vitória da Mirelle. Ela quase chegou pra modelar com Adrian, se não fosse por Chloe chegando como um rolo compressor e acabando com isso, o que gerou uma discussão entre ela e o fotógrafo, e também em relação a onde estava o Gorila. A Aurora foi akumatizada em Tormenta, prendeu a Mirelle, chegou com tudo congelando a galera no parque e querendo saber em quem a Marinette voltou. Mentindo que foi nela, mas Manon abre o bocão falando que voltou na Mirelle, por isso ficou preso em uma cúpula de vidro em volta do carrossel com o Gorila. Adrian correu pra se transformar em gatinho preto e Chloe na Escarlate, porque aquela maluca acabou atrapalhando o seu encontro com o Adrianzinho. Se juntando pra ir contra ela, isso não leva a lugar nenhum porque Tormenta derruba os dois facinho, logo descobrindo que, muito provavelmente, a votação pra Garota do Tempo foi fraudada, e precisa bater um papinho com os produtores, saindo de lá e deixando os dois meio acabados. E claro, com Cat Noir e Marinette de flertezinho. Depois de causar o terror nos produtores, ela faz uma armadilha pros heróis, sem contar com a visão noturna do gatinho, que já ia correr atrás dela se não fosse pela insistência da Escar de ir com ele. E no parque, Marinette e sua ansiedade eram observadas pelo Mestre Fu. Ah, e corrigindo, Cat Noir não se sentia sofisticada em ver o Alec congelado, e sim satisfeito. Aparentemente é normal em Paris não gostar dele. Scarlet Lady chama seu talismã, sem querer usar, porque é uma preguiçosa, e assim que Cat Noir dá um jeito de acabar com a Tormenta sozinho mesmo. E de volta pro parque, Gorilla finalmente dá um jeito na Chloe, bota a Marinette como modelo perfeita pro bagulho e para as fotos, sem falar em Aurora e Mirelle consertando a relação delas, e prontas pra meter um processo na emissora após aquela fraude, acabando como co-apresentadoras e garotas do tempo. Agora sim, entrando no episódio Homem-Bulha, ele se chama Scarlet Lady, as aventuras de Nino, o planejador de festas. Porque independente do universo, Nino não ia recusar fazer uma festa pro seu melhor amigo, ou aqui, seu amigo deprimente que nunca teve nada na vida. Em casa, Marinette se ajeitava com uma roupa diferente, quando olhava a tela do seu computador. Felizmente, sem ser apenas ele como papel de parede, mas sim uma foto que tiraram no capítulo passado dela com ele, Manon e Alia, desejando feliz aniversário pra ele. Bom dia, Adrian! O meu pai falou alguma coisa sobre minha festa de aniversário? Olha, ele acha que não vai ser uma boa ideia. Mas por quê? Porque você nem sabe, né? Como bônus dessa parte, vemos que tá todo mundo arrumado e com uma roupa melhorzinha do que as de sempre, porque Marinette mandou todos se prepararem porque Nino sempre dá festas incríveis. E óbvio que não ia deixar de fazer isso com o Adrian. Quando o Adrian chega na escola, ele e Nino se cumprimentam e dá happy birthday pro seu mano, ainda sem saber que não vai rolar festa de aniversário nenhum, até que eles ouvem um grito bem alto. Vindo da Chloe, quase sugando a alma da Sabrina, porque esqueceu de comprar um presente pro Adrian. Descendo as escadas, Marinette deseja feliz aniversário pra ele, achando fofo da parte dela, e de longe se é o dia com mais desejos de aniversário que ele já recebeu na vida. E como originalmente, Marinette tem o presente pronto pra entregar a ele, o tal Cachecol, que não dá muito certo no final. Já o tirando da bolsa, mais chega o trem desgovernado Chloe Bourgeois a derrubando e mandando aquela idiota se mancar, a Adrian. De novo? Feliz aniversário, Adrian! Ah, tá legal. Valeu, Chloe. Você recebeu o presente que eu mandei? Ah, não. O quê? Ai, esses entregadores. Bem, eu vou te dar um presentinho adiantado pra compensar. Você tá bem? Beste. Então, o que você deu a ele, Marinette do Penxenha? Não toque em mim. Não que isso seja da sua conta, Chloe. Por enquanto, cookies e café. Ah, você tá tentando arruinar a dieta dele? Adrian jamais tocaria nesse lixo. Aceitando aquilo de joelhos como se fosse um presente divino. E ela até questiona ela do que aconteceu com o presente de verdade. Só que, Marinette só quer dar quando a Chloe não estiver lá pra estragar tudo. Lembrando de que, Adrian tem um ensaio de fotos hoje. Então, não vai dar pra fazer isso pessoalmente. Seguindo a coerência duvidosa desse episódio bagunçada pela Chloe, Marinette vai do mesmo jeito até a mansão Agreste pra poder entregar o presente ao Adrian. Sem saber direito como aquilo funciona, até apertarem a campainha e surgir um olho tecnológico sendo o mais curto e grosso com ela possível. Até ela, enfim, colocar o presente no lugar. E sim, novamente esqueceu de assinar. Mas dessa vez foi porque ela ainda tava se tremendo toda depois de ser surpreendida por aquele olho robô. Continuando, Natalie tava lá fazendo suas tarefas até Gabriel ligar pra ela, perguntando quem era e se ela lembrou de comprar um presente pro aniversário do seu filho. Ah, é. Mas o senhor não pediu. Fofa, há quanto tempo você trabalha pra mim mesmo? Dê um jeito. Marinette, que lute pra ser lembrada com esse presente de novo. Quem sabe nesse universo ela não tem coragem de contar ao Adrian mesmo que foi ela que fez aquilo e não veio da boa escolha do seu pai. E agora passamos pro Nino, que chegou na mansão Agreste, pra tentar convencer o Gabriel a liberar o filho pra festejar, com muitos manos e bros na sua fala que ele tenta corrigir. Contudo, Gabriel não presta atenção no discurso do Nino, e sim no boné surrado, um vidrinho de bolhas, headphones no pescoço, uma gola do tamanho de um trem e calça jeans toda mal ajustada, concluindo que ele é uma vítima da moda ou o lixo da moda. Sem festa. Como ousa me fazer olhar pra você com meus dois olhos? Está tão bagunçado por tantas razões. Nessa hora, Adrian chega, com o Nino ainda falando dos pontos positivos dele, mas Gabriel segue imutável e pede pra que ele e seu desastre visual saiam da sua casa, saindo de lá varado do quão o pai dele é insuportável. E olhando pro seu pai, ele só anuncia que vai pintar o cabelo de verde. Se Nino fosse alguém que se importasse com moda ou com o que Gabriel falou, pode ter certeza que ele não ia virar um homem bolha, e sim um homem brega ou qualquer coisa desse tipo, mas não, seria mudança demais. E uma das cenas mais engraçadas desse episódio, na minha opinião, é agora quando o Rockmoth teve que akumatizar o Nino, porque ele correu até o seu esconderijo pra aproveitar o ápice da negatividade do Nino quando ele estava saindo. Você aceita minha oferta ou minha bolha? Cara, você tá bem, você soa como um velho ofegante. Tava correndo, é? Eu, eu garanto pra você, eu estou muito bem. Não, mano, sério, você parece até um vovô como o velho pai do Adrian. Com esse diálogo impecável, Nino aceita e se transforma num homem bolha, ainda com o desejo de acabar com todos os adultos porque eles são um saco. No Legrand Paris, Chloe estava na cobertura, sendo servida pelo Jean não sei o que, enquanto tentava ter certeza que Sabrina não ia estragar o presente do Adrian. Derrubando nela a bandeja com a saladinha Caesar dela. Mas isso foi porque ele foi pego por uma das bolhas que capturou adultos, percebendo que aquilo não é algo que se vê todo dia. O bolhado anunciava lá nas bolhas que os adultos estão fora pra criançada ficar livre. Um presentinho do homem bolha. E de presente especial pros alunos do François Dupont, vai haver uma festa pro Adrian. Estejam lá ou flutuem pro espaço. Já na casa da Marinette, a Sabine e o Tom são pegos e ela vê uma daquelas bolhas de anúncio avisando que aquele é um presentinho do homem bolha. Presentinho esse que ela prefere recusar. Mas quando ia estourar a bolha com a cara dele, ele estava bem ali, quase fazendo a menina ter um infarto e percebendo já que aquele é o Nino. Ela tenta perguntar o que é aquilo, porque ele está acomatizado e se voltou contra os adultos, se aproximando bem dela e respondendo que adultos não estão com nada. O velho do Adrian nem quis deixar que lhe dessem uma festa nem quando foi perguntá-lo pessoalmente. Marinette tira aquela mão boba dele do seu ombro, mas também concorda que isso é muito injusto. Adrian faz tudo o que seu pai manda, é o melhor aluno da classe, melhor em piano, francês, escrima. O que deixou o homem bolha quase vermelho com o quão maneira ela é falando aquilo. Mas aquilo não significa que ela concorda com o que ele está fazendo. E de bônus, vemos ela sendo trazida nos braços do vilão, deixando o Chloe bem pita que ela tem que ir andando até lá, enquanto a filha do padeiro vem escoltada por ele. Qual é o seu problema? Talvez nunca mais tenhamos um chance como essa. Essa poderia ser a primeira vez que eu faço o que eu quero, quando eu quero. Mas isso significa que eu vou ter que deixar o vilão para a Scarlet Lady cuidar. Ah, é, eu entendo o seu ponto. Mas eu nunca tive uma festa antes, mas a Scarlet Lady... Pois é, você que lute. E Adriano Vinagrete acabou escolhendo a festa. Bem como originalmente, Adrian tenta se turmar com a galera da festa, dançando e tal, perguntando se estão se divertindo, coisa que ele realmente não sabe porque Adrian nunca esteve numa festa antes. Não estranhando ou percebendo que está todo mundo lá obrigado completamente para que não sejam mandados para o espaço como seus pais. Imaginando que deve ter sim, algo errado lá que ele não sabe. Sabrina foi obrigada a chegar no Homem-Bolha e pedir uma musiquinha lenta para tocar, ainda que esteja muito cedo para isso. Aí Chloe chega e diz que é para o Adrian, vai ser a primeira dança lenta dele. E olhando para ele e a Marinette ali próximos, imagina que ela tem razão, ele vai gostar bastante disso. Chloe, o Homem-Bolha, por que você não vai pastar, hein? Espera até depois da minha dança com o... Adrian! Esse agumatizado vai ter que ser detido agora mesmo. Ai, Deus, por quê? Enfim, ela se transforma em Scarlet O'Reilly. Nesse caso aqui, mas só nesse caso, tá? A gente nem pode julgar a Chloe por só querer deter o vilão depois que viu o Adrian junto com a Marinette. Porque a própria Ladybug original fez algo muito parecido. Ela decidiu chamar um talismã específico quando viu Chloe e Adrian quase dando uma bitoca. Dane-se a responsabilidade, dane-se o vilão. Tiki até ficou decepcionadinha quando ela fez isso. E quando dançava uma música lenta, Adrian comenta com ela que todo mundo da sua festa parecia meio pra baixo e triste. Com ela chocada aqui, ele não saiba do que aconteceu. E no momento que ela tava contando no ouvidinho dele o que o Nino do Mal fez com os pais de geral, chega a Scarlet tirando a música da tomada com a cara de quem está pronta pra matar, morder e cuspir um. Com o Homem-Bolha sem entender por que ela tá tão amarga assim. De bônus, Alex fala o seguinte enquanto era obrigada a dançar com o Max. Aliás, cara, cadê os seus óculos? Minha mãe tinha tirado pra limpar enquanto eu lanchava, então você já deve imaginar. Vixe, que azar, hein, amigo? Tô graças a Deus por você ter um cabelo tão brilhante, senão eu nem saberia com o que eu tô falando. Pra quem não entendeu essa piada simplesmente impecável, é porque no episódio do Homem-Bolha original, por algum motivo inexplicável, o Max tá sem os seus óculos durante toda a festa e todo o episódio basicamente, sem óculos, real, oficial, coisa que é um erro de coerência e coesão que os animadores cometeram, só que aqui na U, a criadora decidiu pegar isso e transformar em um motivo completamente justificável e compreensível. Ele pergunta por que ela tem que agir assim, respondendo que é porque ele folheou a chance dela, foi por isso, e Adrien já pensa que vai ser hilário ver a Scar tentar parar algum algo matizado sozinho. Isso não vendo que Marinette estava lá atrás implorando pra que o vilão parasse, não a aguentando enchendo o seu saco e a embolhando também, e instintivamente, Adrien já solta um Plague Mostrasgard, querendo que o apaixonadinho ali espere até encontrar um lugar mais reservado pra se transformar. Já que você gosta tanto dos adultos, pode se juntar a eles também. Hehe, a do peixe que tá indo pro espaço e parando de me atrapalhar. Se abaixa! Uhul, esse cara é do Lery! Queto no ar! Tire as mãos de mim! É melhor que você não tenha bagunçado meu cabelo. Ai, se eu não precisasse do seu talismã. O garoto bolha fica bem irritado com todo mundo ali torcendo pra Scarlet e pro gatinho, decidindo embolhar todo mundo e mandar pro espaço, coisa que deixa o Ketnoar bem mais atento porque eles têm que o deter antes que aqueles adolescentes viajem até o espaço e fiquem muito altos. Achando que eles têm, né? O seguindo até a torre Eiffel, Scar chama o talismã com o entusiasmo de alguém que acabou de voltar de um velório, tirando uma chave inglesa. Mesmo o talismã da primeira vez. O jogando pro gatinho porque, como sempre, ela não vai se esforçar pra tentar usá-lo. Através desses quatro episódios, podemos deduzir que sempre o talismã vai ser o mesmo objeto que a Ladybug original chamou, sempre mesmo. A não ser que tenha uma mudança muito grande, já que até agora não teve umzinho sequer que fosse diferente. Mano, o que carvalhos eu devia fazer com isso? Descobrindo que era bem mais fácil usar aquele troço do que imaginou, porque, como a Lady Noir diz, ele é uma pessoa bem mais simples e direta. Lá no covil do Rock Moth, primeira vez que vemos ele na O tirando aquele amontoado de Akuma de O Coração de Pedra, ele acha que foi muito inteligente da Scarlet Lady se manter longe da luta pra que não pudesse pegar seus brincos. Mas ela não pode se esconder pra sempre e um dia vai conseguir os seus Miraculous. Você já terminou? Só joga essa Madeline pra cima logo. Aí ela conserta tudo com o Miraculous Ladybug ou o Miraculous Scarlet. Não que ela mereça batizar o nome do poder com o nome dela. Com tudo resolvido, Natalie vai entregar, após receber mais um aviso do Gabriel, o presente do Adrian, que ela arrumou. No caso, tomou o da Marinette que estava sem a assinatura. Entregando pro Adrian o mais rápido possível, nem parecendo que ela correu pra chegar lá. Bastante feliz com aquilo, mas já desconfiando de que aquilo seja mais um material de escritório pra combinar com as canetas que o Gabriel lhe dá todo ano. Só que como ela não sabe o que é, se faz de doida falando que não sabe. E aquelas canetas eram bonitas. Como assim? Nem em uma semana. Não tinha nenhum adulto ontem pra fazer a entrega. Então? Com o Nino e Rose correndo pra ver se Sabrina estava bem depois daquela doida jogar um tablet na sua testa. Cedo melhor levá-la pra enfermaria. Pra terminar o episódio do Homem Bolha, Adrian chega na escola com seu cabelo pitado de verde nas pontas e o cachecol que a Marinette fez pra ele. Com todos elogiando os dois e ela ficando toda boba. Só que né? Ele acha que foi seu pai quem lhe deu aquilo e está muito feliz. Porque normalmente são coisas que, sei lá, só pega algo que esteja na mesa dele. Com a Alia sem entender de onde ele tirou aquilo e Marinette impede de que conte a verdade. Está muito feliz por ele e é muito bonito. Sem acreditar que tipo de filho da fruta esquece o aniversário do próprio filho. Nisso, Nino acha que adultos podem ser legais no final das contas. Só que claramente seu pai não conta porque ele é uma anomalia. E sobre as coisas que Gabriel disse de Nino ser uma má influência, o próprio não se importa com isso. Mas Adrian sim. Porque isso faz a Márcio Bro ainda mais. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado desse revival do Homem Boy. É um pouco mais interessante que o original. E já aviso de antemão que o próximo akumatizado que veremos semana que vem, ganhando vida de um jeito diferente na A.O., é a Lady Wi-Fi. Deixa o seu like se quer que essa série continue semanal. Se inscreve no canal, que é de graça e você tem que se inscrever. Aqui tem um último vídeo com as curiosidades inúteis de simplificador. Comenta o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.